Depois que você foi embora A solidão entrou, trancou a palpa e não me deixa mais Eu já tentei sair, pertei fugir, não consegui, eu já não tenho mais Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua Dia nublado, vento gelado, noite sem lua Vida vazia, saudade sua Vida vazia, saudade sua Doite sem sono, o abandono Eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua Vida vazia, saudade sua Dia nublado, vento gelado, noite sem lua Vida vazia, saudade sua Vida vazia, saudade sua Vida vazia, saudade sua Vida vazia, saudade sua A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMO DE UMA FEDRA FALSA VEM AMOR A QUEM NÃO MERECIA EU PENSEI QUE É UMA JOIA RARA É A BISUTERIA DAS MENTIRAS DAS PALAVRAS DOCES DE CALOR NO TEMO OLHAR TÃO FRIO NA BELEZA DO TEU ROSTO ESCONDE UM CORAÇÃO VASIO A CIDADE NO BRASIL EU FUEL SEM TRUCA E SEM MALDADE E FIZ O MEU PAPEL EU QUIS ME OVERCER O QUE NINGUÉM ME DEU VOCÊ NÃO ACREDITA MAS EU FUI FIEL FUI FIEL AMEI VOCÊ Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem eu merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bicho feria Das mentiras, das palavras doces E calor no teu olhar tão frio Da beleza do teu rosto esconde um coração Vazio Obrigado Primavera chegou, seu amor me pegou E eu te amei Te amei Quantas flores do livro já fiz nos meus sonhos Te dei Flores, folhas e frutos caindo esse amor consumir Eu me entreguei Foi loucura, paixão, foi amor, sedução O que foi, não sei Te amei demais Você nem viu E eu chorei Chorei Te amei demais Você sorriu E eu chorei Você foi o verão Você foi o verão Vendaval De ilusão Foi o temporal Foi o frio do inferno O amor mais eterno Nem o paz Eu te quis como a mãe Quero o filho A luz Quero o brilho Tão natural Meu amor Seu amor O espinho A flor Amor de carnaval Te amei Te amei demais Você nem viu E eu chorei Chorei Te amei demais Você sorriu E eu chorei E agora Te amei demais Te amei demais Você nem viu E eu chorei Te amei demais Você sorriu E eu chorei Vamos ver assim Te amei demais 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 Eu já vi Eu já sei, sei que vai ligar Querendo me encontrar Mas sei que vou estar aqui Você fez meu coração chorar Se foi sem avisar Nem deu valor no que eu senti Cuidado que se faz, se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar Se for sofrer Se apaixonar E alguém magoar você Se for chorar Se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo você Eu já sei Sei que vai ligar Querendo me encontrar E sei que vou estar aqui Você fez meu coração chorar Se foi sem avisar Se foi sem avisar Nem deu valor no que eu senti Cuidado que se faz, se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar Se for sonhar Se apaixonar E alguém magoar você Se for chorar Se for chorar Se for sofrer Vai se lembrar Vai se lembrar Vai se lembrar Que eu amo você Se for chorar Pai Se for sonhar Se for chorar Se apaixona que alguém magoar você Se for chorar, se for sofrer Vai se lembrar que eu amo você Eu amo você Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Pulsou um avião no meu aeroporto É uma embarcação que chegou no meu porto Distribuindo chave e muito sedução Do jeito que eu não tô camadão Que Deus me ajude Ela é mais que linda Tá me dando bola Tá parecendo grude Tá na minha cola Tá bombeando amor Esse meu coração É mais da praia em namoro Já deu muito carinho Joia rara, tesouro Já não estou sozinho Já tenho a chave Do jeito que você me olha Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dando amor É, vai da praia, ainda amor Nunca deu muito carinho Joia rara, tesouro Já não estou sozinho Já tenho a chave Do seu coração Erra, pois povo em mim Me deixa de perna Banda é que arranca suspiro Nosso namoro, meu samba Já é a dona Da minha paixão Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Vai do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Sim, vai do jeito que você me olha 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 É assim, meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Me conhece amor Só você Sabe Sabe Bem quem sou Quando estou sozinho em casa Fico a pensar Fico a pensar Se existe um outro alguém Tomando o meu lugar Se um dia alguma coisa triste acontecer Não diz isso em nós Só Deus consegue desfazer Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Me conhece Me conhece Amor Só você Sabe Sabe Bem quem sou Quando o fim do dia chega Só penso em te ver O meu coração Só um sozinho grita Por você Nada neste mundo Vai fazer E te esquecer Mesmo se um dia Um novo amor Eu me perder Só você Só você Me conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Me conhece Amor Só você Sabe Bem quem sou Só você Só você Meu amor Só você Só você Sabe Sabe Bem quem sou Só você Só você Meu amor Me desculpe amor Mas hoje estou aqui Tenho mil motivos Pra te procurar Se dói em você Dói muito mais em mim Essa história bomba Pra gente se deixar O que eu não posso mais Admitir Tudo essa mentira Você acreditar Tá jogando fora Tudo que eu te dei Tá me destruindo Pare pra pensar Pode abrir o jogo Eu estou aqui Cometi pra mim Cometi pra mim E eu não vou chorar Tô de peito aberto Não esconda nada Chega de sofrer E de me machucar Amor Amor Tudo que eu sei Que eu nunca sigo lá Estava com alguém Vieram me cantar Tentaram me envolver Só pra te provocar A prova de alguém Ninguém sabe explicar Todo esse tempo Vivi pra você Nunca te fiz nada E não contaria Eu vivi um sonho Feito por nós dois Um amor que nunca Mais acabaria Tá fazendo falta Confesso que sim Eu já não me acho Sem os beijos seus Mas tem uma coisa Vou dizer aqui Prove tudo agora Ou você me perdeu Eu não tenho nada Pra provar que eu sei Nosso compromisso então Termino aqui Tem alguém sorrindo de mim De você Porque conseguiu em tudo Por ouvir Amor Tudo que eu sei Tão muito conseguia Estava com alguém Vieram me contar Tentaram me envolver Só pra te provocar Há provas de alguém, ninguém sabe explicar Mais um pouco que eu vou lhe usar hoje Você mentiu Quando jurava para mim E teve Foi apenas um estrago da maldade Você quis Você lutou Você feriu Os sentimentos que atingam Eu não dediquei Quantas vezes o seu prato eu enxuguei Hoje é sábado Que joga Você vigiu Você brigou Com a minha senhora E não vindo aos caras E não vindo aos caras E não vindo aos caras Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Eu não vindo aos caras Mas aprendi a fazer amor pra te ter isso e sentir nada Enquanto eu amava a louça e me enganava De volta em volta, cada jeito que pode ser Você pediu, você brincou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso e na verdade E só nos resta uma pouca sombra Não toque, hoje descobri que você não é de nada Não podemos ser desultos na estrada É o fim do amor sucesso e sentir Mas aprendi a fazer amor pra te ter isso e sentir nada Enquanto eu amava a louça e me enganava De volta em volta, cada jeito pode ser De volta em volta, cada jeito pode ser Estou escrevendo essa carta meio aos pratos Ando meio pelos canos Pois não encontrei coragem De encarar o seu olhar Tá fazendo algum tempo E uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Que eu não pude, eu não pude te contar Quando você ver eu vou estar bem longe Não me julgue tão com a arte Só não quis te ver chorar Perdão amiga, são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Pra ser pra aquela casa Se eu já soube isso Se eu já tenho amor E já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor Cancela Lá sozinha Não vou mais Quando eu cheguei no portão Da minha casa Como se eu tivesse razo Me senti igual Eu vontade de voar Quase entrei bem Pra janela Minha esposa lhe tomé Eu forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas As palavras vinha E rolavam como pés E ela só vai me escutar E ao enxugar minhas lágrimas Com um beijo Revelou que já sabia Mas iria perdoar Como eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Pra ser pra aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor Cancela Fá sozinha Não vou mais Fá sozinha Não vou mais Eu não vou mais Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós dois morrer Fica perto da barranca Do rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela Fiz uma capela Você de braços Atrás da processão Vou pro meu terno listrado Com a flor do lado E meu chapéu na mão Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós dois morar Quando for dia de festa Você veste seu Vestido de algodão Que é do meu chapéu Na testa Para arrematar As coisas do leitão Satisfeito Vou levar Você de braços Atrás da processão Vou pro meu terno listrado Uma flor do lado E meu chapéu na mão Satisfeito Vou levar Você de braços Atrás da processão Vou pro meu terno listrado Uma flor do lado Música Pensava em você, devia você, amava você, era só você e eu O nosso amor particular, o nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou, o sonho acabou, você me deixou Não sabe o quanto eu chorei, e agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô, aí insiste em me chamar de amor Cê não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza, ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não sabia Você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não sabia Você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não sabia Eu sabe em você, devia você, amava você, era só você e eu O nosso amor particular, o nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou, o sonho acabou, você me deixou Não sabe o quanto eu chorei, e agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô, aí insiste em me chamar de amor Cê não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza, ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida, ainda tô aí Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não sabia Era feliz, você era feliz e não, não sabia Não sabia Amém. 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 Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar, não tem jeito, vejo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar. Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito, me deixa retado e cheio de medo, todo apavorado, pensando no que vai dar. Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora, é uma situação que não tem quem dê conta, é pau prata em doido que bate e desmonta. Me diz como vai ficar, se o beijo e o desejo que eu sinto, tudo aqui lembra a você. Me diz como vai ficar, se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar. Não tem jeito, vejo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar. Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito, me deixa retado e cheio de medo, todo apavorado, pensando no que vai dar. Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora, é uma situação que não tem quem dê conta, é pau prata em doido que bate e desmonta. Quando acordo da minha janela Quando acordo da minha janela eu vejo o sol, temos raios eu vou viajando, buscando você, de repente eu me perco no espaço, troco a roupa e saio pra rua para esquecer. No meu carro há mais de cinco horas, corro como um louco. Na cidade, 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 fora em cada bar e me ponho a beber. Madrugada eu volto pra casa, quase a luz se dá. Música Amém Adem Eu te peço, por favor, nessa vida só serei feliz, junto com você. Abra seus braços, revoar, junto ao seu corpo, me perder. E de uma chance, eu te peço, por favor, nessa vida só serei feliz, junto com você. Quando é noite, fico imaginando o brilho das estrelas. Me recordo o brilho dos meus olhos, primeira vez. Me recordo toda madrugada, você me venceu. Tá na hora de voltar pra casa, o sol já vai nascer. Eu abri a porta do meu peito, pra você entrar. Eu abri a porta do meu coração, você bagunçou. Eu te peço, por favor, nessa vida só serei feliz, junto com você. Eu te peço, por favor, nessa vida só serei feliz, junto com você. Eu te peço, por favor, nessa vida só serei feliz, junto com você. Eu te peço, por favor, nessa vida só serei feliz, junto com você. Eu te peço, por favor, nessa vida só serei feliz, junto com você. Eu te peço, por favor, nessa vida só serei feliz, junto com você. Eu te peço, por favor, nessa vida só serei feliz, junto com você. Eu te peço, por favor, nessa vida só serei feliz. Eu te peço, por favor, nessa vida só serei feliz, junto com você. Eu te peço, por favor, nessa vida só serei feliz, junto com você. Eu te peço, por favor, nessa vida só serei feliz. Eu te peço, por favor, nessa vida só serei feliz, junto com você. Eu te peço, por favor, nessa vida só serei feliz.